Hoje é dia 21 do 10 de 2022, às 9 horas e 13 minutos da manhã, no horário de Tóquio. E para saber que horas são agora no Brasil, é só você pegar e inverter isto, que aí você vai ter o horário aproximado barra certinho, dependendo do lugar que você vive, né? Não adianta você querer pegar o fuso horário de Brasília e do Nordeste, que eu creio que serão diferentes. Ou não, eu posso estar falando uma grande merda, e eu sei lá, só não sei. Até porque essa questão de fuso horário é muito complicada, né, cara? Eu lembro que quando eu estava na escola, há muitos anos atrás, papo de um ano atrás, entende? Eu só não entendia muito bem sobre fuso horário. Eu entendo a lógica por trás deles, mas eu nunca soube como calcular muito bem, como olhar e pensar, nossa, esses caras estão à frente do nosso tempo, estão atrás. Eu sempre fui meio burro para a geografia no geral, e não me julguem. Eu sei que fuso horário é muito provavelmente de geografia, porque era onde eu estudava, entendeu? E nenhuma outra matéria eu acho que cheguei a ver fuso horário. Talvez em matemática, mas enfim, não tenho tanta certeza, entende? Mas é isso. Eu sempre fui muito ruim com questão de estudar algumas coisas em específico, e geografias era uma delas, né? Eu sempre fui muito ruim com geografia, matemática, física, química, biologia, matérias que são algumas necessárias, mas sei lá, entendeu? Eu só não fiz muita questão e eu decidi aprender coisas que eu nunca mais usaria na minha vida depois que eu saísse da escola, né? E cá estou eu hoje, sabendo muitas coisas sobre história, português, e nada do que... e eu não uso absolutamente nada, entendeu? Então, meio que só foda-se. Meio que tanto faz tudo que eu estudei até agora. Meus anos foram um completo desperdício. Eu chegava na escola e eu lembro muito bem de muitas vezes só não lembrar de nada, porque eu apaguei, entendeu? Eu só, pá, deitei a cabeça na carteira. E a última coisa que eu lembrava era de eu acordando, com a cara toda amassada em algum dado momento do meu dia. Mentira, eu estou apenas de calma. Eu sempre fui um aluno relativamente exemplar. Não vou dizer muito. Eu tirava notas necessárias e aí é só isso mesmo. Mas eu confesso que eu dormia de vez em quando em algumas aulas. Enfim, enfim, vamos deixar isso pra trás. Passado é passado. E a gente não precisa ficar revivendo ele todo santo dia, não é mesmo? Mas vamos dar uma revivida nele agora? Só um pouquinho, vai. Tava pensando, cara, voltando para a minha semana, hoje é sexta-feira, né? Não sei se eu cheguei a dizer, mas voltando para a minha semana, eu tô desenvolvendo uma preguiça muito grande, cara, de lidar com os seres humanos. Eu descobri que, pelo menos pra mim, tem sido muito cansativo olhar na cara de alguém e pensar o que eu devo falar para esta pessoa neste exato momento para ou dar continuidade na conversa ou só encerrar porque eu tô cansado, entendeu? E é difícil, cara, é difícil. É mais difícil do que fazer um podcast, porque um podcast eu posso muito bem roteirizar. Não, eu não posso só roteirizar. Eu posso, na verdade, mas eu não farei. Entendeu? Porque não é essa a essência. Eu farei em outros dados momentos, mas agora eu preciso improvisar, entendeu? É improviso, é a arte do improviso. Treine, porque a vida é feita de improvisos e não é um roteiro. Mas voltando, é muito complicado lidar com os seres humanos, cara. E eu já tô ficando muito cansado de tentar, porque cada um é de um jeito, cara. Cada pessoa tem uma forma de pensar, cada um tem coisas que ofendem elas e outros não. E acho que é até por isso que ultimamente a sociedade tem ficado um saco, porque tem muita gente nesse mundo, cara. Pô, só na China tem mais de um bilhão de pessoas, entende o que eu quero dizer? Tem gente pra cacete, já saturou, velho. Já saturou, real mesmo. Eu tô esperando algum outro grande acontecimento, entende? Pra só, sei lá, velho, dar uma esvaziada na população, entendeu? É porque não dá, velho. Tá ficando insustentável conhecer e ver... É muito ruim, cara, você ver a cara de tanta gente em um único dia, velho. É real muito ruim. Eu fico imaginando, será que nas épocas medievais, em épocas gregas, romanas, não sei, as pessoas... Tinha tanta pessoa a esse ponto, cara? E você tá andando, tipo, no centro de São Paulo, tá ligado? E ver tanta gente. Eu acho que você nunca veria tanta gente na sua vida quanto você, igual hoje em dia. Porque hoje em dia você sai, pô, da porta de casa. Você olha, se você vive em São Paulo, você deve viver num apartamento, né? Então você sai, vai do seu apartamento, dá uma caminhada pela calçada. E só essa quantidade de gente que você já viu, provavelmente deve ser a maior quantidade que uma pessoa na época medieval veria na vida toda, tá ligado? Na vida toda. Mesmo se ela fosse um cara que iria para as cruzadas, para as guerras. Entende? Eu acho que essa pessoa, nem esse tipo de cara veria tanta gente, entendeu? Talvez veria tanta gente morta, mas não tanta gente normal. Talvez não veria tanta gente morta quanto alguém que vive no Rio de Janeiro. Mas aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Aí é papo para outras áreas, não para a minha, né? Que é só olhar para a tela de um computador. E, cara, eu descobri que uma coisa interessante de gravar podcast é você olhar para a tela do computador e ver a trilha de áudio se alongando. Mas o problema é quando você começa a olhar e descobre onde fica, tipo, a quantidade de minutos, tá ligado? Porque aí quando você descobre quantos minutos você já falou e você percebe que você já falou tanto, você começa a cansar e falar, Pô, só foi isso, entendeu? Tem tanto, tem muito mais ainda para ser dito. É, eu não sei como que eu vou chegar lá, entendeu? Eu não sei como que eu vou sustentar esta ideia, este projetinho durante tanto tempo. Mas enfim, né? Coisas da vida. Coisas da vida. Da mesma forma que a gente tem que aprender a lidar com as pessoas, temos que aprender a lidar com os nossos compromissos. Eu estou me comprometendo a isso. Mas eu confesso que do fundo do meu coração, a minha vontade era pegar, comprar um terreno, ou nem comprar, invado algum lugar, tipo o MST, cava um buraquinho ali, faço um mini bunker e me isolo para o resto da vida. É a minha vontade real, me isolar num bunker. Preparar um bunker para viver os próximos 47 anos da minha vida e viver ali, entendeu? E viver ali, pô, é isso. Viver de carne enlatada, mas eu acho que vence, então. Não sei se duraria 47 anos, mas ração militar, carne enlatada, água de qualidade duvidosa e não precisar tomar banho durante 47 anos. Seria muito interessante, né? Porra. Seria maravilhoso. Eu não precisaria olhar para a cara de ninguém. Eu poderia ficar falando sozinho. E, cara, a única coisa ruim que eu enxergo nisso tudo é se eu ficasse meio esquizofrênico, porque aí não teria adiantado de nada eu fugir das pessoas e ter que constantemente ouvir as vozes da minha cabeça conversando comigo, entendeu? Aí seria horrível. Aí já não teria adiantado de nada e a saída mais fácil é ter uma espingarda ali do lado. Mas, enfim. Faz parte, né? A gente tem que aprender a lidar com as pessoas, porque se a gente não aprende a lidar com os outros, a gente tem que lidar com a nossa cabeça. E aí, entre lidar com os outros e lidar com a minha cabeça, eu já não sei o que se torna pior. Porque, porra, eu vou ser muito sincero. Eu não aguento ficar sozinho comigo mesmo no atual momento durante muitas horas. Porque eu não me aguento, cara. Eu não me aguento. Eu começo a falar, começo a tocar músicas na minha cabeça. Pique parabéns da Xuxa. Que não param, eles entram num replay eterno, num ciclo de eu começar a ouvir aquilo lá e falar meu Deus, é maravilhoso. Só que é maravilhoso na primeira vez, porque na segunda ainda é maravilhoso também, só que menos. Na terceira, já cai pra um... Assim, tá ligado? Eu tô aturando. Depois que a música dá o replay pela décima vez na minha cabeça, aí eu já não tô mais aguentando, entendeu? É o ponto em que eu queria poder olhar pro céu e falar meu Deus, caia um meteoro em mim. Porque eu já não aguento mais. Eu já, 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 já saturei. Viver já se tornou um saco. E é... Mas isso só acontece a partir da décima vez que toca uma música na minha cabeça. O foda é que todo dia toca pelo menos umas 20 vezes alguma música diferente. Então estou saturado todos os santos dias. E não só nos dias santos, né? Nos dias normais também. Piadocas. Sei lá, velho. Sei lá pra onde ir. Não sei. Eu me sinto perdido no... Nas ruas de Londres. Eu digo Londres porque Londres é um lugar chique, né? Então se eu estiver perdido num lugar chique, é menos mal. Tá ligado? É tipo aquelas pessoas que falam assim, pô, tu viaja, como que você vai ficar triste? Não, eu vou ficar triste, tá ligado? Eu tô triste, velho. Tô triste. Mas o legal é que eu tô triste em Paris, pelo menos. Entendeu? Eu não tô em Paris, mas eu estou triste no Japão, não no Brasil. Entende? Pelo menos eu sei o que eu vou comer amanhã. Entende? Essa é a pegada. Eu estou triste, mas sabendo o que eu comeria amanhã, pelo menos. É isso. Bom, eu não sei como eu vou conseguir levar esse podcast durante tantos anos. Minha ideia é sustentar isto durante tempo o suficiente pra eu sofrer um acidente, pra eu superar este acidente. E no meio do processo de superação ainda estar fazendo podcast de, tipo, numa cama em casa ou de hospital, tanto faz. E aí quando eu saio do hospital eu falo, nossa, eu sou foda, olha. Ou ter pelo menos uma quantidade de episódios interessantes pra caso um dia eu sofra um acidente e ter o que escutar, entendeu? Porque eu não sei. Eu gosto muito de escutar o saco cheio de TV, mas eu não sei se o Arthur Petri vai durar tanto. Quer dizer, não desejando que aconteça alguma coisa e nem falando que ele não vá mais. Eu não sei o dia de amanhã. Eu tenho que me preparar sem contar com os outros, né, velho? Então se acontecer alguma coisa, eu quero ter minhas coisas gravadas pra aproveitar no final da... na pior das hipóteses, entende? Quero poder escutar a minha voz. E se um dia eu ficar, sei lá, eu perder minhas cordas vocais e não ter mais nenhum áudio de WhatsApp salvo meu. Como que eu vou saber como era a minha voz? Eu acho que eu só não vou lembrar, entende? Então eu gosto de ter essas coisas gravadas. E eu já nem sei quantas vezes eu estou a tentar fazer isso. Provavelmente deve passar de 20, de 30, de 40. Já perdi as contas. Eu perdi a conta depois da décima vez que a música que eu tô com o replay, eu me estressei, eu já... Eu tava contando mentalmente, aí eu perdi a conta porque eu comecei a xingar outras coisas. Mas faz parte, né, velho? E o interessante é que eu decidi começar esse meu projeto, levar ele pra frente... Começar não, porque... Assim, eu não digo nem... Aliás, eu não digo nem pensar, porque pensar no projeto eu já penso faz tempo. Mas eu decidi começar de fato ele, levar ele pra frente e empurrar depois de alguns vídeos motivacionais, de algumas doses de Olho do Universo, que é um outro podcast de um Spotify que é maravilhoso. E depois eu ouvi também muito do Arthur Petri, do Tiago Carvalho falando. E aí eu falei, cara, se eles fazem isso e fica magnífico, eu consigo fazer pior. E aí esse é o meu objetivo, fazer pior do que todo mundo já fez aqui neste lugar, entendeu? Fazer um negócio tão intragável, tão inaudível, que as pessoas só vão passar reto e ninguém vai ouvir até o final. Mas se você tá ouvindo isso aqui e chegou até aqui agora ainda, meus parabéns. Você já não tem mais sanidade nenhuma na sua cabeça, igual eu. Até porque eu já tô estragado. É o que eu sinto, né? E é engraçado que a cada dia que passa eu sinto que eu tô cada vez mais estragado, cara. Mas não é um estragado de, sei lá, é da minha mente estar deteriorando num nível que eu já nem suporto mais fazer o que eu gostava, entendeu? Eu já não consigo mais jogar, eu já não consigo mais ler, eu já não consigo mais ver uma série, um anime ou um filme. Eu só consigo trabalhar, sofrer, juntar dinheiro porque eu preciso para meus outros projetos pessoais. E aí eu acordo, e eu trabalho, eu sofro, eu perco dinheiro, e aí eu tento juntar de novo. E é isso, minha vida é isso, está sendo isso durante este ano, e até metade do ano que vem, pelo menos. E a gente vai levando em frente, vai tomando doses de vídeos motivacionais que na verdade nunca servem para nada, porque eu sou um cara que adora procrastinar. Então eu ouço o vídeo motivacional me mandando parar de procrastinar, eu olho pra ele, eu pauso, eu como uma batatinha, e eu vou para outro vídeo motivacional, porque aquilo lá não, entendeu? Falou uma coisa que eu fiquei triste. Então assim, eu sou um cara que adora procrastinar, eu vou enrolar até o último segundo se eu puder enrolar, se não for nada urgente, mesmo que seja urgente, eu enrolo até o último segundo. E sei lá, eu sinto que vídeos motivacionais só são para animais, entende? Para animais. Mas quando eu digo animal, não é gente burra não, é gente foda, tá ligado? Aquele pique leão anda com leão, tá ligado? É para leões, que sei lá, águia não voa com pardal, águia só voa com águia, voa alto demais, entende? Essa é a ideia dessas coisas. Vídeo motivacionais é para animais. E eu queria ser um animal, eu queria ser um cara foda, eu queria ter um shape da hora, eu queria que o shape falasse por mim, mas aparentemente meu cérebro só é um desgraçado, é um preguiçoso, é um vagabundo que sabe que precisa mudar, mas não faz nada para isso. E eu tô contente, caguei, foda-se, preciso confessar que eu estou contente e neste momento da vida eu não quero fazer porra nenhuma que eu seja obrigado a fazer. É isso. Só que infelizmente algumas coisas eu estou sendo obrigado, e outra delas é conviver com gente. Cara, eu tô cansado, eu tô cansado de conviver com pessoas, eu estou cansado de estar cansado. Eu tô ensinando um chinês no meu serviço, e eu percebi que é um saco lidar com culturas diferentes, irrita, velho, irrita. Porque o chinês é um cara que, assim, eu não vou generalizar, mas o chinês é o cara que eu estou, eu me refiro ao cara que eu tô ensinando. Ele tem uma certa soberba, entendeu? Ele é um tanto quanto chato pra cacete, velho. Puta que pariu. Tudo do país dele é mais da hora, tudo do país dele é melhor. Eu achei uma barata no chão, ofereci pra ele comer, mas ele não quis, eu nem entendi o que aconteceu. Falei, porra, vai desperdiçar comida assim, parceiro? Tem gente na África passando fome, irmão. Mas é foda, velho, é foda. Foi só pensamentos, ideias que passaram pela minha cabeça. Coisas que eu não realizei, que ficaram no imaginário da população. Aliás, da população não. É da população que habita dentro da minha cabeça deteriorada, estragada, intragável. É isso. Ai, eu cansei. Falei demais, acelerei demais a minha voz. E neste momento eu estou percebendo que eu só ainda não sirvo pra fazer um podcast, pra fazer essas coisas. Porque é muito complicado, cara. É muito complicado. E talvez eu mude o modelo nos próximos episódios, eu não sei. Eu não sei o que esperar, eu não sei como isso vai ficar, eu não sei qual vai ser o resultado final. Porque eu só sei que, cara, eu só queria ligar o microfone e falar o que viesse na mente. Mas eu descobri que minha mente ela também não pensa muito bem enquanto eu estou tentando falar e pensar ao mesmo tempo. É bem difícil, cara. É mais difícil do que parece. Eu juro pra vocês. Tentem um dia pegar e fazer alguma coisa assim. Não precisa nem postar, mas tenta fazer. É mais difícil do que parece. Meu Deus. Eu só me sinto um, sei lá, um acéfalo falando sozinho com microfone e enfim. não sei mais pra onde seguir com essa vida, né? Bom, eu tava querendo ver já faz um tempo Chainsaw Man, né? Chainsaw Man, o homem motosserra que faz vrum vrum. É um anime, né? E aparentemente é muito bom, tava todo mundo me recomendando. Só que eu não tava tendo sites pra ver e nem como lê-mo mangá, né? Porque assim, apesar de eu morar no Japão, eu não sei tão bem o japonês, né? Não o suficiente pra ver um anime sem legendas ou pra ler o mangá completamente. Eu entendo muita coisa, mas eu não... só não encaixa algumas, entende? E aí, na busca por procurar algum site interessante de mangá, eu não consegui achar nada porque tava tudo bloqueado nos IPs. Aqueles mangás traduzidos, sabe? Aqueles... Inclusive, aliás, cara, se você é um cara que faz tradução de anime e mangá, se você faz a legenda, meu amigo, você é o cara que torna a vida do trabalhador mais suportável. É sério, é sério, você é um herói. Professor? Professor não deveria ser elogiado, quem deveria ser é esses tradutores, eu falo isso e falo com a maior convicção. Neymar não é nada perto de um tradutor de anime e mangá, de um cara que faz a legenda, de um cara que corre atrás dos termos, esses caras são os nossos verdadeiros heróis. Eu bato este martelo aqui e agora. Se não fosse por eles, eu não conseguiria ler meus mangás, né? Sonobis Kedou, que é um romance muito lindo, eu não conseguiria ler, não sei, Hajime no Ipô, que é um anime de box, é um mangá sobre box, que eu amo box, então, assim, é maravilhoso, entende? Eu não conseguiria ler nada de japonês, nada de um conteúdo japonês, seria inconsumível para mim. Então, obrigado, se você é um cara que trabalha com essas coisas, se você é um cara que faz isso por amor, você é meu herói, entendeu? Eu acho que, cara, se você recebe um salário e ele é menos que quatro mil reais, é pouco, você tá sendo extremamente desalorizado, eu acho que você deveria fazer um motim, eu queria que vocês deveriam fazer protestos em busca de condições melhores de trabalhos, porque, meu, se não fosse por vocês, eu não teria meu One Piece de cada dia, de cada semana, de cada mês, e eu provavelmente seria uma pessoa muito mais triste, eu teria desistido da vida muito antes, entendeu? Então, assim, o fato de vocês fazerem, legendarem as coisas para mim, faz com que, faz com que eu indiretamente possa conseguir viver até pelo menos os meus 50 anos, até porque, eu quero viver no máximo 70, então, depois que eu fizer 70 anos, vocês podem parar com o trampo também. eu não estou ligando muito para quem vai ficar depois de mim, não, é isso, se eu ligasse, eu talvez pediria para vocês continuar, mas não, vocês precisam descansar também, porque se eu for ter 70, vocês já vão estar velhos também, então descansa, porra, descansa, não precisa transmitir o seu legado para ninguém, mas continue, pelo amor de Deus, fazendo esse trabalho sensacional que vocês fazem, até eu bater minhas botas, aí vocês param mesmo, porque aí é isso mesmo, é isso, eu não me importo com os outros, é isso, é tão bom falar isso, é tão libertador que eu estou cagando para o mundo em minha volta, óbvio, se alguma pessoa, eu me importo com algumas coisas, com algumas pessoas, mas no geral eu só não ligo tanto, nossa, é libertador mesmo, cara, meu Deus, nossa, maravilhoso, maravilhoso, mas enfim, se você é um tradutor, muito obrigado, se você é um cara que só consome conteúdo na língua materna e diz que quem só consome coisas traduzidas é um lixo, você que consome só na língua materna é um lixo também, então foda-se no final das contas, quer saber, foda-se também, ah, consome, mas não enche meu saco, vieram mexer meu saco esses tempos atrás, por isso que eu estou meio pistola, entendeu? estava suavão lá no grupo, aí eu falei, pô, é que eu não estou achando legendado, alguém tem recomendação? E os caras começaram a rir, como assim, cara, como assim você viveu no Japão e não consome em japonês? Você é um animal? E eu respondi, porra, só, velho, eu sou, só não sou um animal foda, entendeu? Eu sou um animal meio merda, eu sou sei lá, porra, um animal meio merda, pô, um surikato é da hora, não vou falar surikato, sei lá que animal é meio merda, um morcego, um morcego é meio merda, o Batman é um herói que ninguém no fundo gosta, então é, o Batman é merda, morcegos são merdas, eu sou um merda também, então é isso, é isso. Mas, enfim, eu gosto de consumir coisas dubladas, eu gosto de consumir coisas legendadas, e também gosto de consumir coisa no idioma original só, sem legenda dublagem nenhuma, tanto do japonês, que no caso seriam as músicas, quanto do inglês, que seriam séries, que eu estou treinando, né, precisando estudar, mas, sinceramente, cara, eu gosto da dublagem brasileira, então eu vou de, sempre que, sempre que é possível, e é feito por um estúdio legal, eu vou lá e vejo dublado mesmo, porque, não tem nada melhor do que consumir algo que você entende completamente, você precisa se esforçar, entende, livros, livros é uma coisa que eu nunca vou aguentar consumir em outro idioma que não seja português, que eu acho português muito lindo, tá ligado, eu curto as palavras, tipo, não sei, outrora, porra, que palavra linda, parece os portões dourados de Valhalla, entendeu, cara, essa é a sensação que eu tenho, parece os portões dourados de Valhalla quando eu li outrora, ou também não sei porquê, mas eu associei com o Shurima, porra, não faz sentido nenhum de League of Legends, mas, eu nem jogo LOL, eu odeio LOL, eu odeio, é uma merda, jogos competitivos são uma merda, mas isso é tema para outra ocasião, enfim, acho que eu falei demais já, tô cansado, 9h36 da manhã, e este é só o primeiro episódio, então é isso, é isso, ninguém vai cobrar que eu seja o melhor, e eu acabei de descobrir que eu tô inclinado na cadeira, que eu tomei ações sem me tocar da realidade, então estou inclinado, eu não sei se o áudio vai ficar bom, mas vai ser isso, me perdoe por te enrolar até aqui, por não te entregar nada de qualidade, mas vai ser assim durante um tempinho, fechou? Valeu rapaziada, e a Estação Nômade por hoje vai entrar em repouso, nossa, que final merda, eu preciso pensar um jeito melhor de encerrar esta bagaça, valeu! e aí